Olá, está no ar mais um Giro de Notícias. Hoje nós estamos aqui na Horas Faculdades para falar sobre mais uma novidade. Hoje começa a pós-graduação em gestão de cooperativas, por isso nós vamos conversar com o presidente da Cooper Itaipu e da FECO Agro, o seu Arno Pandolfo, que vai comentar um pouquinho mais sobre a importância desse curso. Arno, primeiro eu gostaria que você comentasse qual a importância que as pessoas façam essa pós-graduação em gestão de cooperativas. Olha, eu sempre digo que é muito importante para as pessoas estudarem, e principalmente gestão de cooperativas, para quem pensa em trabalhar na cooperativa, ela é muito importante, mas o recado é o seguinte, tem que estudar, tem que estudar. Nós na cooperativa, a gente faz o seguinte, todos os funcionários de contrato, eu faço questão de conversar com eles sempre, e a gente contribui com a metade da mensalidade das faculdades, impostos também, que sejam ligados ao sistema cooperativo, não é, alguma medicina, educação física, essas coisas, mas quando é administração, contabilidade, agronomia, veterinária, essas coisas, a gente ajuda, agora aqui na Pós também. E no momento que a gente vive, é muito importante o estudo. Anos atrás era muito difícil, quando a gente era jovem, para fazer faculdade tinha que ir a Chapecó, e não tinha ponte, tinha uma balsa, então era muito difícil, e hoje é muito fácil, aqui em Pinhasinho nós temos três faculdades, e todas elas de bom nível, e essa Pós aqui, ela vem agregar muito às pessoas, e cada dia a gente aprende alguma coisa, eu sempre comento, todo dia, todo dia a gente aprende alguma coisa, o ser humano que disser que sabe tudo, ele não sabe nada, ele vai ter que começar tudo de novo, porque não sabe nada mesmo. Então, após essa, vai ter um instrutor muito gabaritado, que é o João Batista Schneider, que nós conhecemos ele há tempo, ele dá muito treinamento na cooperativa também, para as mulheres, para casais, para os líderes, para os jovens, então ele tem um conhecimento muito grande, além disso ele tem uma didática muito boa para cativar os alunos, com certeza eles vão sair daqui muito satisfeitos com a impressão que eles vão ter do instrutor João Batista. Nós estamos num dia muito importante, é um marco para o nosso extremo oeste de Santa Catarina, e é uma forma de valorização das nossas cooperativas, em respeito a tudo aquilo que elas representam para o nosso grande oeste de Santa Catarina. Esta pós, ela veio exatamente para preparar as pessoas, para contribuir com as pessoas, para serem melhores ainda, e em poder prestar o serviço para as cooperativas. Nós vamos ter aulas mensais, é um final de semana por mês, cujo cronograma nós estaremos negociando nesta noite com a turma, para nós sairmos daqui com o cronograma já todo ele acertado, e por que uma aula mensal apenas? Porque a maioria dessas pessoas, se não todas elas, estão trabalhando. Então, para não sobrecarregar e não prejudicar essas pessoas no seu serviço, nós imaginamos de fazer apenas uma aula mensal. Mas vai ser um curso maravilhoso, extraordinário, nós conseguimos reunir cabeças pensantes fantásticas, professores muito bem preparados, que conhecem realmente o sistema cooperativo, e que podem contribuir para que cada um saia daqui melhor ainda do que veio. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa expectativa. Então, essas foram as informações do Giro de Notícias. Para saber mais informações sobre essa pós-graduação em gestão de cooperativas, você pode entrar em contato aqui com a Horas Faculdades, nesses contatos que vão aparecer aqui embaixo na legenda. Esse foi mais do Giro de Notícias, voltamos a qualquer momento com mais informações. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom, a sua melhor escolha.